Eu acho que a gente precisa mergulhar no caos para se livrar dele. Se nós tivermos muita pressa em voltar à normalidade, voltar a uma ordem, que na verdade é uma ordem do corruptariado, uma ordem da bandidagem, aí é que a gente não vai sair nunca mesmo. Existe sempre essa tentação, bom, entre a desordem e uma ordem estabelecida pelos bandidos, de repente melhora a ordem dos bandidos, e aí você entra no sistema deles. Então, eu acho que a gente não pode ter medo do caos. É preciso enfrentar tudo que está por vir para que possamos ter uma solução de uma nova ordem, de uma ordem verdadeiramente livre, verdadeiramente democrática.